Cabo Petcore Cat6 100% cobre de 10 centímetros. Bora lá conferir? Bom, toda vez que você compra um cabo na Cabos Petcore, a embalagem original dela é essa daqui. Você vai receber o teu Petcore nesse tipo de embalagem. Atrás tem algumas informações também da fábrica e o cabo vem dessa forma assim. A embalagem é envolvida também por esse tipo de embalagem. Então, fica atento, tá? Sempre, toda vez que a Cabos Petcore envia um produto, ela é muito bem embalada, muito bem preparada para chegar no melhor estado possível. O cabo é para você, tá bom? Bom, mas vamos lá falar do Petcore. Esse modelo de Petcore é de 10 centímetros, Cat6, com condutor 100% cobre. A gente tem a possibilidade de fazer com condutores de 23 a 24 AWG, tá? Esse modelo, o tipo do cabo é o UTP Cat6, né? Sem blindagem. O conector é o RJ45 Cat6 também. Uma opção que a gente tem, que na verdade vocês têm, é de escolher o padrão de montagem do Petcore. Se você prefere ou se você trabalha na sua rede com 568A, a gente pode fazer o Petcore para você com 568A, no padrão 568A, ou o 568B também. Aí tudo depende da estrutura que você já está de rede aí. E aí, tá gostando desse tipo de conteúdo aqui no nosso canal? Não se esqueça de deixar um curtir, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal. Isso vai ajudar muito a gente. No momento a gente tem algumas variações de cores nesse modelo, que seria o cinza, O azul O branco Na cor preta O vermelho O roxo E o verde que está já embalado aqui para mostrar para vocês também, né? Porém, se você tiver algum projeto com uma outra variação de cor que você precisa, é só passar para o pessoal de vendas Que o time já vai verificar a cor, se a gente já tem estoque. Se não tiver, nós podemos desenvolver a cor da paleta que você precisa. Todos os nossos Petcore passam por uma bateria de teste e possuem uma garantia direto conosco da fábrica de 12 meses. E aí, o que você achou do cabo Petcore 4, 6 e 10 cm? Você gostou? Você já utiliza aí na sua rede? Deixa aqui nos comentários para a gente saber se você já utiliza ou não utiliza ainda na sua rede.